HBO Max sobre aquecer no PS4 ainda travando demais? Chega mais pra gente discutir mais sobre isso, galera! Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz E galera, ultimamente eu tenho recebido bastante dúvidas em relação ao app da HBO Max no Playstation 4 Em questão, eu criei até mesmo uma playlist dedicada a isso E recomendo que vocês assistam, vai estar passando aqui num card aqui pra vocês Por aí, no canal aí, não sei onde vai estar passando, mas eu vou estar recomendando um card pra vocês aí também Então, vamos lá! Já estamos praticamente em setembro e nada do app sair na conta BR E a única possibilidade que tem é a gente criar uma conta americana pra baixar o app Inclusive, galera, tem vídeo aqui que ensino a fazer uma conta americana aqui no canal Ah, um vídeo falando dedicado sobre isso, galera! Recomendo que vocês assistam, vou estar aí pela playlist dedicada a tudo isso aí também E até então, usando desta forma, pra alguns tá de boa e pra outros não Pelo fato de que o app ainda está travando muito a ponto de até sobreaquecer o console Fazendo com que trave bastante Bom, até o momento, no meu console aqui, eu estou usando o app, galera E nada de travar Bom, nada de sobreaquecer o console, ficar quente, alguma coisa do tipo Mas, em questão disso, tá travando bastante o aplicativo aqui no meu Play 4 Trava muito Inclusive, quando eu vou assistir algumas séries, entre outras coisas aqui Eu não consigo assistir a série, tipo, um episódio de 40 minutos Eu não consigo assistir completo Porque trava bastante Então, galera, é bem difícil eu assistir uma série aqui no meu Playstation 4 Pelo IT Biomax, porque tá travando muito Então, eu resolvi fazer esse vídeo com vocês aqui Porque eu sei que tem muita gente perguntando a questão da IT Biomax aqui no Playstation 4 Se tá sobreaquecendo ou não Não tem nenhum vídeo falando sobre isso também Falando se tá sobreaquecendo ou não no algum Playstation 4 Eu sou uma das únicas pessoas que vem trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês Porque eu acho interessante a gente passar esse tipo de informação Pra quem tá acessando agora esse tipo de coisa aqui também Bom, então, vamos lá Eu fiz bastante vídeo relacionado a isso E se tá travando ou não A gente vai dar uma analisada conversando com vocês aqui Eu não vou mostrar diretamente filmando aqui Porque não vai adiantar nada Porque só filmar aqui e mostrar pra vocês O que tá acontecendo aqui e tal É a mesma coisa que eu já mostrei nos outros vídeos Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês Desestylen o aplicativo e restylen de novo Caso vocês tenham baixado, desestylen e restylen de novo É dessa forma que vocês vão conseguir saber se tá bom ou não Porque fazendo isso, vocês vão reatualizar eles Dar o reset neles também E ver se realmente vai melhorar isso daí pra vocês Eu já fiz isso algumas vezes aqui e já melhorou pra mim Em questão que tava travando algumas coisas Porque é muito chato a gente pagar por uma assinatura E não ter aonde assistir Inclusive eu paguei pelo iTunes Max E só tava conseguindo assistir pelo celular Até o momento não tinha saído pra P4 Na conta BR E eu não sabia que tinha a possibilidade de você baixar Da conta americana Quando eu descobri isso, eu fui lá Vi a fundo como que criei a conta Criei a conta Tem vídeo aqui no canal E consegui utilizar o aplicativo aqui Mas aí tem esse porém de começar a travar demais Travou bastante e tal Mas nunca chegou ao ponto de sobreaquecer o meu console Ainda bem Mas se tem alguém que tá sobreaquecendo o console Já comenta aí nos comentários qual o problema de vocês aí Em questão a isso Já não esquece de deixar o joinha se você gostou desse tipo de vídeo também Galera, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos Em relação a isso que eu vou falar aqui também no canal E bom, é praticamente isso galera Se tá sobreaquecendo aí também no console de vocês Já comenta aí pra gente tirar essa dúvida aí do pessoal também Que tem dúvida em relação a isso Porque eu sei que tem bastante gente com dúvidas Em relação a esse tipo de coisa Então, praticamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês Desistarem e instale novamente Tentem usar na conta americana Por um tempo Depois tentem usar na conta BR Pra ver qual que é o problema A gente tem que testar Porque a única forma que a gente tem até o momento De utilização desse aplicativo É usando dessa forma Sem, tipo, ter na conta BR ainda E ainda não temos nenhuma data Nenhum noticiário Falando quando vai lançar o aplicativo Da ITBO Max No Playstation 4 Não tem nenhuma data Então, pra quem quer assistir Pra quem assinou a ITBO Max Essa é a única forma de assistir Criando uma conta americana Só assim você vai conseguir baixar o aplicativo E conseguir assistir um canal, galera Então, galera Eu deixo essa dica pra vocês aqui Eu espero que tenha ajudado vocês Entendeu? Eu tô fazendo esse tipo de conteúdo Reacionado à ITBO Max Com muito carinho Pra vocês mesmo, né? Eu espero estar ajudando vocês Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Eu tô trabalhando bastante nisso mesmo Pra trazer um bom conteúdo de qualidade Pra vocês aqui no canal Tá, galera? Então, é isso Fiquem ligados nos próximos vídeos aí Não perde nada Se inscreve lá Confira em sua inscrição aqui, galera Tamo junto É nóis E aí E aí E aí E aí E aí